Rapaziada, a sensibilidade desse emulador é muito boa rapaziada, olha isso, muito muito boa rapaziada Salve rapaziada, sua vida, rapaziada, tô trazendo hoje um emulador muito muito bom aí pra PC fraco tá Se você tem 1GB, 2GB de RAM vai rodar muito muito bom tá família, tá muito muito leve Não tem segredo tá rapaziada, mostrei tudo no vídeo, mostrei como instalar e configurar certinho tá Então é muito importante você assistir o vídeo até o final pra que não fique nenhuma dúvida tá rapaziada Porque tem algumas coisas aí que vão precisar e se vocês só baixar e sair do vídeo Vocês não vai saber como vocês vão resolver demorou Então é o seguinte rapaziada, antes de eu mostrar pra vocês aí como baixar, instalar e configurar Deixa o likezão aí pra me ajudar demorou, é muito importante você deixar o like Não esqueça de se inscrever no canal caso você ainda não for inscrito tá Não esqueça aí também de comentar rapaziada, qualquer dúvida aí pode comentar tá Eu vou responder todos os comentários aí, meu insta é arroba ffteles tá rapaziada Caso você tá com algum problema ou alguma dúvida, caso você tenha um problema aí, tira um print Manda lá no Instagram tá, só me manda um print lá que eu vou responder demorou rapaziada Sem enrolação, vamos pro vídeo Vou tá deixando o link aí na descrição demorou família Vocês clica aí sobre ele, não tem anúncio tá Precisam ser direcionado aqui pro site da Mediafire O que é bem simples, só clicar sobre o download aqui Tá pesando apenas 2.64 megabytes Aqui embaixo já vai baixar tá rapaziada Eu vou jogar ele aqui na área de trabalho pra facilitar tá Rapaziada, joguei ele aqui na área de trabalho pra ficar mais fácil pra vocês Demorou família? Mas aqui é só um instalador tá Então dei dois cliques sobre ele tá Se aparecer aqui vocês apertam sim Permissão do administrador tá Rapaziada, vai ter duas opções aqui tá E ele tá em outra linguagem aqui, então vai complicar um pouco Então é importante vocês prestarem atenção tá rapaziada Porque isso aqui é só pra instalar Depois a gente coloca em português no emulador Demorou rapaziada? Essa opção aqui ó Vocês escolhem um diretório específico pra instalar o emulador Tá rapaziada? Clica nessa opção aqui E procure aí um local específico que você quer fazer a instalação do emulador Tá rapaziada? E se você quiser deixar no local padrão mesmo É só clicar naquele botão verde ali Demorou rapaziada? E agora vai começar a instalar o emulador aí tá Vamos aguardar Tá finalizando aqui rapaziada 99, 100% Tá só concluindo aqui a instalação rapaziada Após ele ter batido 100% aí E pronto rapaziada Finalizou a instalação aqui tá Após terminar aí rapaziada Vai aparecer esse botão verde aqui escrito começar tá Porque tá em outra linguagem né Então aqui eu vou desmarcar essa caixinha Após desmarcar aí rapaziada Já vou abrir ele daqui mesmo tá Tá abrindo aqui pra gente rapaziada Vamos aguardar Rapaziada aqui ele vai tá mostrando uma série de opções Pra vocês fazerem login tá É eu recomendo vocês fazer login aí com o Google Só pra ele abrir aqui tá rapaziada Então eu recomendo vocês fazer login via Google tá Eu vou clicar aqui via Google também É coloca a conta de vocês aí Eu vou colocar a minha aí Pronto rapaziada Eu coloquei minha conta ali Dei go É após vocês fazerem esta go Vocês cliquem em ok Clica no Google de novo tá rapaziada Aí ó Já mudou tá vendo ó Não tem mais aquele botão Vocês cliquem novamente aqui no Google tá rapaziada Aqui vai tá a conta de vocês Clica em cima tá Clica em cima da conta de vocês agora Espera E pronto rapaziada Agora vocês vão fazer o seguinte Vocês vão marcar essa opção aqui tá De cima Pode marcar ela E clica aqui ó Nessa opção aqui de baixo tá Meu mouse tá rapaziada Pode dar um clique Aguarda aí Dá um ok aqui tá rapaziada Pronto rapaziada Agora já tamo aqui dentro do emulador Agora eu vou tá mostrando aí Como vocês vão fazer pra configurar da melhor forma tá família Pra ter o melhor desempenho aí tá Clica sobre aqui essas três barrinhas tá Aqui vocês cliquem aqui na segunda opção Nessa primeira aqui vocês não precisam mexer tá Vocês vão clicar nessa segunda opção aqui Rapaziada aqui de cara vocês vão ter três opções tá OpenGL mais DirectX mais E a opção aqui que tá escrita automático tá A tradução disso aqui é automático Se você tem placa de vídeo Vocês vão colocar OpenGL mais tá Se você não tem placa de vídeo DirectX E essa opção aqui automático Caso você entende que você tem placa de vídeo Só que você não sabe qual é o melhor A placa de vídeo é o seu processador Porque tem processador que é melhor que a placa de vídeo tá Em desempenho e tal Então se você não sabe E tem dúvida Coloca em automático Que ele vai fazer isso pra você tá Ele vai pegar a melhor opção pro seu PC tá família Se ele achar que o seu processador é melhor que a sua placa de vídeo Ele vai pegar Usar o seu processador e inventar a sua placa de vídeo tá Então é basicamente isso aí rapaziada Nessa primeira opção aqui ó Muito importante você deixar marcado tá Que significa usar renderização na memória cache tá família E vai dar um desempenho muito bom Então recomendo vocês deixarem marcado tá Tem essa segunda opção aqui família Que tá escrito aqui ó Use cache de renderização global tá Então é importante você deixar marcado também Para usar o cache aí da renderização global Aqui pode deixar marcado também tá Nessa terceira opção tá escrito Use a placa gráfica primeiro E aqui nessa opção aqui família Tá escrito Use a otimização de renderização Então vocês podem deixar marcado E essa última opção aqui Não precisa marcar família Porque isso aqui é sincronização vertical tá Então não tem necessidade de vocês marcarem aí Demorou? Então é basicamente isso rapaziada E essa opção aqui rapaziada É configuração de anti-alays Caso você queira utilizar E vocês podem modificar aqui tá Eu não vou utilizar Então vou deixar padrão Não vou mexer naquela parte ali Nessa segunda opção aqui rapaziada Tá em outra linguagem Mas dá pra gente entender Quando você clica aqui Vocês vão ver ó É 512M É 1024M 1536M Então isso aqui significa Memória RAM do computador tá Que você vai querer utilizar no emulador Mas aí Caso você tem 4GB de memória RAM No seu PC Você vai utilizar apenas 2 tá Caso você tenha 2GB só Vocês vão utilizar apenas 1GB tá Que eu recomendo Se você tem 2GB Eu utilizo apenas 1 Se você tiver 1GB Eu vou ter que utilizar 1GB também tá Não tem o que fazer não utiliza esse daqui ó Isso aqui já deixa o PC O mínimo que você pode colocar aqui é 1GB tá família Coloca 1GB aí O mínimo Se você tiver 2GB Você pode até usar 1.536MB tá Que eu acho que vai ficar bom Demorou rapaziada Eu vou deixar 1.536MB Que eu acho que vai ficar perfeito Demorou? E aqui ó Não tem segredo tá Que aqui é a CPU Que é basicamente os núcleos do seu processador tá Que vocês podem colocar Quantos núcleos você quer utilizar no emulador Se você tem 8 núcleos rapaziada Vocês vão colocar 4 Se você tem 4 Coloca 2 Se você tem 1 Vocês vão ter que utilizar 1 Não tem o que fazer Então sempre trabalha na metade do que você tem tá Rapaziada Aqui em resolução aqui ó Podem ver que por padrão tá 1.366x768 tá No caso aqui ó Essa opção aqui que eu recomendo muito né Que é HD 1.280x720 Opção HD Recomendo muito aí vocês utilizar tá Caso seu PC é fraco Família Vem aqui nessa última opção aqui ó Vai ser a única opção aqui Que vai estar em outra linguagem tá família Que não vai estar em números Clica sobre E aqui vocês vão ver que eu abri duas caixinhas Para vocês colocar a resolução personalizada tá Caso você tenha um PC muito fraco Coloca aí 800x600 tá família Eu recomendo muito vocês utilizar aí Caso você tenha um PC fraco E tem uma resolução mais baixa que essa também Acho que é 600x400 No meu caso eu vou utilizar a resolução do meu monitor tá Que é 1600x1024 Essa resolução eu não recomendo tá família É uma resolução alta Mas eu utilizo porque eu utilizo em todos os emuladores E a resolução que eu utilizo aí do meu monitor tá E aqui família em DPI pode deixar 240 mesmo tá Que é a DPI que a gente já tá acostumado Após fazer as configurações aí Tudo rapaziada Só dá um salvar aqui E aqui é o seguinte rapaziada tá Dá um ok aqui E agora vocês podem fechar aqui tá E vem aqui ó Nessa setinha aqui E tira ele daqui tá família Pode tirar ó Pronto Agora vocês podem abrir ele novamente tá Pode abrir ele novamente Rapaziada é o seguinte É pra gente conseguir aí Abrir o emulador Pra gente ir pro próximo passo aí Pra conseguir baixar o Free Fire A gente vai ter que baixar É um jogo aqui ó Chamado 3D tá Você pode pesquisar 3D aí tá rapaziada Aqui ó Exatamente esse jogo aqui tá rapaziada Vocês baixem ele aí tá Depois vocês podem desinstalar Tá rapaziada Mas é só pra liberar lá pra gente tá Então você clica aqui ó Aí rapaziada Começou a baixar aqui 2, 3, 4 Só guardar aqui tá rapaziada Agora Aqui a gente pode conferir também Rapaziada ó Você clicando nessa seta aqui Você pode conferir aqui É se tá terminando ou não Tá 89 aí rapaziada Rapaziada Baixa aí só pra gente conseguir ó Após terminar de baixar Ele já vai abrir aqui automático tá Se não abrir ali Vocês vão clicar nessa última opção aqui ó Vocês vão tá aqui né Vocês clicar nessa última opção E clica sobre o ícone ali tá rapaziada Do jogo Que ele vai baixar aí Clica em voltar aqui ó Pode clicar em voltar Clica várias vezes aqui até voltar Pronto rapaziada Vocês chegaram aqui nessa tela agora tá É bem simples tá Aperta F9 tá mano Aperta F9 aí ó Vocês vão ver que vai aparecer Esses aplicativos aqui Que não tava aparecendo tá rapaziada E aqui as coisas que a gente vai utilizar tá E é o seguinte agora rapaziada É pra gente baixar o Free Fire Vocês vão clicar em navegador aqui tá Pode ser aqui também ó Vou digitar Digitei Google Play tá rapaziada Pode digitar Google Play aí tá E aqui ó Vocês vão ver aqui ó Pode ser nesse primeiro ícone que aparecer E se clicar abrir com Google Play tá Pode deixar só uma vez mesmo Ele vai abrir a Google Play aqui pra gente Demorou rapaziada ó Aí vocês vão clicar em fazer login aqui tá Coloca a conta de vocês aí tá rapaziada Eu vou colocar a minha aí tá Aqui agora não Pronto rapaziada Já tamo aqui já na Google Play ó Pode digitar Free Fire aqui tá E aqui vai aparecer rapaziada Aqui é só dar um clique em instalar tá Agora é o seguinte rapaziada Eu vou clicar aqui no Free Fire tá Se aparecer isso aqui É só você clicar nessa opção ali Aqui vocês viram que ele já criou aqui ó Ele já mostrou no máximo Pra não atrapalhar Demorou? Ele funciona todas as contas né família Igual eu falei ó VK É Conta Google aí Com Twitter tá E Facebook também Demorou família? Clica aqui ó Vocês vão ver que ele vai abrir o Facebook lá ó Então é só você fazer login aí tá Com seu Facebook E essa roupa que eu tô utilizando aqui agora Família Agora eu vou mostrar pra vocês Como vocês vão fazer Pra configurar o mapeamento Do jogo tá Vocês vão colocar a sensibilidade De vocês aí tá Mas é Pra o vídeo não ficar muito longo aí Eu não vou Muito afim tá Vou tá mostrando mais Como vocês vão fazer Pra configurar tudo certinho aqui Demorou rapaziada A tecla do control aqui Que tá sendo suspender tá Do lado da setinha aqui Vai ter tipo um tecladinho Não sei se eles queriam Colocar isso parecendo um teclado Mas não parece não É basicamente ele rapaziada Vocês podem ver que tá tudo pré-configurado Ó O botão do tiro aqui ó As teclas aí Já tá meio que pré-configurado tá Monta seu root aí de sua forma Depois é só Clicar ali e mapear certinho tá rapaziada Caso aí alguma tecla que você não usa Não tá certo É só aí Mapear certinho Agora aí vocês podem ver que pra suspender Tá usando o control tá família Eu quero utilizar o alt tá Pra mim poder colocar o alt aqui tá Tecla alt pra suspender Caso você suspenda em qualquer outra tecla C Você só clica aqui ó Duas vezes E clica na tecla que você suspende Minha alt Então tá alt aí No mais é isso rapaziada Tá tudo certinho aqui tá Tudo configuradinho Aqui vocês vão fazer o seguinte Abaixar essa Essa barrinha aqui Vocês colocam no mínimo tá Isso aqui é a opacidade tá Pode diminuir ela total E agora vocês salvem aqui rapaziada Quando eu apertar alt ó Já suspende ó Tá vendo ó Funcionando aí Pode fechar isso aqui tá E pra colocar em tela cheia aqui Não tem segredo tá rapaziada Pra colocar em tela cheia Essa janelinha aqui tá Do lado do Do auto configurar a tecla Do mapeamento Vou entrar no treinamento aqui Só pra ver aqui Pra mostrar pra vocês Que tá funcionando aqui Sem problema tá Pronto rapaziada Já toma aqui tá Caso você não lembre de alguma tecla É só apertar F1 Que ele vai mostrar a prévia das teclas tá Vou colocar em tela cheia aqui mano Colocar em tela cheia tá Rapaziada o vídeo foi esse Espero que tenha ajudado geral tá Agradeço muito de coração Quem chegou até o final do vídeo mano Comenta aí qualquer coisa Mesmo que você não tenha nenhuma dúvida Que você tenha feito aí Deu tudo certo Mesmo que você não tenha nenhum problema Nenhuma dúvida rapaziada Comenta aí pra me ajudar tá É importante vocês comentarem Não esquecer de deixar o like Se inscrever no canal Se ainda não for inscrito Lembrando Tem diversos outros vídeos De emulador no meu canal Só ir lá acompanhar Recentemente eu fiz um vídeo De otimização também Então o seu PC Não anda muito bem Ela tá travando Olha esse vídeo aí Que é o penúltimo vídeo Que eu postei tá Vocês vão ver aqui Vai melhorar bastante Demorou família Então é isso E até o próximo